E o CT do Botafogo? E como anda aquela história de tirar a pista de atletismo do estádio Newton Santos para aproximar as arquibancadas do campo? John Textor foi perguntado sobre esses assuntos na live do canal Visão Botafoguense nesta terça-feira e afirmou que as conversas com a Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não andaram. Sobre a relação com a Prefeitura, toda aquela ideia, não tivemos mais nenhuma conversa recente. A ideia é que ele nos desse terreno de área significativa, e nos comprometeríamos com o Newton Santos por um longo período, isso nos permitirá fazer mais investimentos. Nos deixariam remover a pista, mas ainda não chegamos a lugar nenhum. Foram apenas conversas. Tivemos que investir mais em infraestrutura, estamos procurando terrenos que possamos comprar. Mas não há nenhuma negociação em curso com a Prefeitura. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.